Cara, eu tô doente pra caramba, nem sei porque eu tô gravando isso. Bom, antes de continuar aqui, eu só queria dizer que esse episódio não teve tanta coisa, tanta informação, tanta cena foda. Entre todas as vezes que foram fotos, só uma que eu achei muito interessante. Então, espero fazer essa análise bem rápido, né? Porque eu tô passando um pouco mal e eu não devia nem estar gravando. Mas eu tô fazendo vídeo pra vocês, então só vai, né? Tem que trabalhar. Não é essa nada. YouTube, dinheiro. Mesmo eu não recebendo bosta nenhuma com os vídeos. Olá, telespectadores. Tudo bom com vocês? Eu sou o Chama Dark e é o seguinte. Hoje nós vamos analisar o episódio 976 de One Piece. Esse episódio literalmente resumido dos capítulos 938 e capítulo 939. A gente já tinha feito um pouco antes esse só, mas esse aqui resumiu um pouquinho melhor e teve um pouco de rolazão aí no meio. Muito bem, dito isso, se você não quiser receber spoiler, obviamente não assiste esse vídeo. Não vou receber com o vídeo, mas você vai ter um entretenimento, então fica aí, seu vagabundo. Mas bem, só te ver a TIPA. Tchum! Pois enfim, o episódio literalmente começa de que tinha parado no final, né? Obviamente, com o Zoro, falando com o Kamurazaki e tudo mais, junto com o Kotoko, né? Junto com o Kotoko. Caso do Kotoko. E ela falando aqueles detalhes do que aconteceu no Kota que viajou no Tepo. Você lembra quanto que eles tinham viajado no Tepo 20 anos pra frente? Então, ela revelou que finalmente que é a irmã do Momonosuke. E também já foi apresentada a mãe deles, né? Que eu não posso dizer o nome, que é spoiler pra você que assiste só o anime. Mas a mãe deles já foi apresentada no anime, no caso, até porque tá na abertura. Eu não vou nem revelar a imagem, você vai reclamar comigo. Geralmente, a gente já mostrou um pouco da background da história do Kamurazaki. Do que que aconteceu com ela com esses 20 anos que ficou esperando o irmão dela. Pois bem, depois de eles ter botado na casa do Fogo do Odom, depois de ele ter botado o Fogo na casa do Odom, onde que tava todo mundo dando todos os espadachinhos, todos os Bahia Vermelho, no caso, né? Ela literalmente fugiu com um deles, que é o Kayamatsu. Lembra do Kayamatsu que tá preso lá na prisão do Odom? Então, ele literalmente cuidou dela até os 13 anos e depois foi embora por quê? Porque ele foi preso, né? E por aí vai, e daí tem toda aquela história louca. A gente já tem um pouco do background dela, a gente já tem um pouco da origem. Com isso, ela foi se juntando com a família do Orochi, né? Com aquelas palavrinhas lá e por aí vai. Tá aí até hoje e foi salvo pro Zoro. Então, o Zoro finalmente conta pra ela que o Momonosuke tá salvo por aí. Todos os, quase todos os Bahia Vermelho estão juntos, né? Porque a gente sabe que todos estão. O Kayamatsu está na prisão e o Denjiro e o Yashira estão trabalhando por hoje. Mas eles não tão junto com eles, né? Eles não vão participar da guerra. Até agora, até agora a gente sabe. Bom, dito isso, aí começa aquela cena icônica, né? Que todo mundo tava esperando com o Akumurazaki dormindo com o Zoro, né? Um monte de fanservice já vai acontecer nessa cena. E tirando isso, a gente volta lá pro Lau, antes que ele tava reclamando com a Shinobi, dizendo que assinou com o fim da minha tripulação, vou lá resolver isso. E ele vai lá resolver mesmo, ele vai lá no fo... Ah! Se não me fica com raiva, você vai embora também. Mas daí tem aquela conversa com o Zoro e com o Anami, né? No caso, essa conversa não tem no Magai. Então, essa conversa literalmente não é canônica. Mas ele só colocou lá pra ficar encheando linguiça. E depois dessa conversa, a gente volta pro Luffy, que é literalmente a última parte que a gente tem três. Mas daí, na hora, o Ryogoro dá aquela conversinha com o Luffy, dizendo, ah, então é esse tipo de coisa que você quer aprender? Eu sei, tá ligado? Mas a gente não chama isso de Haki. No caso, o pessoal que não morava em um ano, chamava isso de Haki do Invisível. Haki do Invisível, que eles estão no caso. Haki do Armamento Invisível. Com isso, ele mostra pro Luffy, que o Luffy usa a sua observação e mostra pra ele. E acontece aquela cena muito foda, com ele rodando o Apocamé com o Haki do Invisível. E essa cena foi muito bem trabalhada, muito bem feita. Talvez até melhor que o Mangá. Talvez, mas é por causa que o Mangá foi bem rapidinho. Mas essa cena foi bem trabalhada. Essa parte é que eu não tinha. Essa cena foi bem trabalhadinha assim. E literalmente o episódio acaba com o Luffy dizendo pra ele ensinar essa parada pra ele, porque ele tem que aprender isso pra derrotar o Kaido, obviamente. Bom, eu não vou dizer o que vai acontecer no próximo, né? Até porque eu não quero ficar enchendo linguiça nesse vídeo, então já vou sair direto. Esse episódio até que foi legal. A animação tá bem perfeita. Até na parte onde acontece a luta, nossa, tá bem feita pra caramba. Esse episódio teve uma enrolação incrível. Eu acho que, tipo, eles podiam ter resumido um pouquinho mais, sabe? Mostraram um pouco mais do passado da Morazaki, mas daí então já é outra história. Mas com essa enrolação, com essa cena foto que salvou o episódio, eu só vou dar 6,2. Essa é a menor nota que eu dei até agora, né, Pompis? Mas tudo bem, deu 6,2. Bom, enfim, esse foi o vídeo. Então, se vocês tenham gostado, se vocês gostaram de verdade, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe pra vocês se inscreve. Também tive o sininho pra você ficar ligado quando eu vi isso aqui. Eu não vou falar mais nada, eu tenho que tomar o remédio. Eu acho que eu vejo você na próxima, meu telespectador falou. Eu tô morrendo, cara.